Eu subi pela rama, desci pelo pé E por aqui faço caboclo, caboclo de candé Por aqui faço caboclo, caboclo de candé É com seu ar que a sua flecha, a sua cantinha no pé E por aqui faço caboclo, caboclo de candé Por aqui faço caboclo, caboclo de candé É com seu ar que a sua flecha, a sua cantinha no pé Por aqui faço caboclo, caboclo de candé Por aqui faço caboclo, caboclo de candé Abreia, arreia, caboclo, morreu na barra do barril Lá a tua grande secou, todos morreram, eu não morri Lá a tua grande secou, todos morreram, eu não morri O canindé, meu canindézinho, sustenta a pisada, meu caboclo O canindé, meu canindézinho, sustenta a pisada, meu caboclo O canindézinho, sustenta a pisada, meu canindézinho, sustenta a pisada